Não entendo Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por quê? Canta parceiro Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz Falar Tudo por favor Irmão te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Irmão te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida E quem me vê crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Liga que mal te piseu Não entendo Por que me desprezas E de me se afastar Como se eu fosse um mendigo assim Por quê? Por quê? Por quê? Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz Falar Tudo por favor Irmão te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo pobre coitado Um vagabundo pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida E quem me vê crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Eu te peço por Deus Liga que mal te fiz eu Os clones Coladinho no seu coração Por quê? Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois ter me tirado a vida Pra me tirar a vida E quem me vê crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu E quem me dá pra te fiz eu E quem me dá pra te fiz eu E quem me dá pra te fiz eu